E olha, a partir de segunda-feira já começam a valer as novas regras da fase vermelha em todo o estado, viu? Entre as medidas está a liberação do atendimento presencial em lojas de materiais para construção. A Joyce Cremonese chega aqui ao vivo no nosso SBT Interior para trazer todos os detalhes para a gente. Tudo bem, Joyce? Boa tarde para você. Boa tarde, Casa Grande. Ótima tarde. Um ótimo sábado para todo mundo que nos acompanha, é isso mesmo. Essa nova fase, a fase vermelha do Plano São Paulo, ela segue até o dia 18 de abril. Então, o que muda? Com relação ao comércio em geral, esses estabelecimentos podem abrir, mas o cliente não pode entrar. Então, como que funciona? A gente pode fazer esse pedido pelo WhatsApp, ligar nesse estabelecimento, reservar o produto e passar simplesmente para fazer a retirada. Alguns shoppings aqui da cidade já anunciaram, inclusive, que vão fazer um esquema de drive no estacionamento. Um outro já disse que vai permitir que o cliente entre dentro do shopping, mas ele não pode entrar dentro da loja. Então, esse produto vai ser retirado ali no balcão mesmo. Então, essa é uma mudança com relação à questão do comércio. Como você disse, a exceção são as lojas de material de construção, que aí sim, o cliente pode entrar e fazer a escolha do seu produto. Outra mudança é com relação às aulas, que elas podem retornar, mas com a capacidade reduzida dentro da sala de aula, de no máximo 35% de ocupação. Com relação às aulas estaduais, já há uma previsão para o retorno para o próximo dia 14. Já as escolas municipais, as aulas devem permanecer ainda de forma online. Continua ainda valendo a questão do toque de recolher, viu? Proibido sair de casa das 8 até as 5 da manhã. Continua também proibido a abertura de estabelecimentos como salões de beleza, barbearias e academias. E também, no caso aqui de São José do Rio Preto, continua valendo o escalonamento no horário de entrada dos funcionários da indústria, comércio e serviços para evitar aí essa questão da aglomeração no transporte público, né? Os escritórios continuam trabalhando aí em esquema de home office. Então, são essas alterações que as da grande pessoal aí, claro, sempre mantendo a questão da higiene, máscara, álcool gel. E vamos seguindo, né? Vamos aguardar que essas novas medidas melhorem um pouquinho, né? A situação aí, principalmente dos comerciantes, mas sempre tomando todo o cuidado possível. Exatamente isso. Ontem, na coletiva do anúncio, pessoal, o doutor Garbardo, que faz parte do Comitê de Contingenciamento, falou o seguinte, não é porque a fase emergencial agora a gente vai emigrar para a fase vermelha aqui do Plano São Paulo, que é uma questão de relaxamento. Pelo contrário, é uma reabertura gradual aí da economia de maneira lenta. Teve até uma definição de uma colega nossa jornalista, eu até entrei no Facebook para pegar aqui, Joes, que para mim foi a melhor definição que eu vi aí nos últimos tempos. Ao invés de ficar falando takeaway, vamos facilitar a vida das pessoas. A partir de segunda-feira, é o famoso cata e vaza, como disse a Josiane Teixeira, nossa amiga da CBN Grandes Lagos lá em Rio Preto, porque é realmente isso, né? Você passa, pega ali o produto e vai embora. Não tem outra explicação mais clara, mais objetiva do que essa. Obrigado, viu, Joes, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.